Veja nas imagens que essa motociclista não espera o tempo certo de ultrapassar e passa pela caçamba pela direita. Em plena BR-010, outro motociclista ultrapassa a toda velocidade em faixa contínua. Esses flagrantes foram gravados em menos de 10 minutos. No centro da cidade, a situação não é diferente. De janeiro a junho deste ano, 256 acidentes com 3 óbitos foram registrados. O que preocupa os órgãos de fiscalização. Na maioria dos acidentes de trânsito registrados, cerca de 85% tem envolvimento com motociclistas. O trânsito só vai melhorar se cada um de nós nos empenharmos para melhorar essa situação. O povo não está respeitando, mas hoje não está respeitando mais o trânsito. A polícia é em cima, pelejando, mas não tem jeito não. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, mais de 1.300 acidentes foram registrados aqui em Imperatriz, só no primeiro semestre deste ano. A maioria desses acidentes aconteceram na BR-010. A gente percebe que o motorista tem participação fundamental ainda nessa estatística ruim que nós temos aí no Brasil. Todos os anos, no período de 18 a 25 de setembro, é comemorado a Semana Nacional do Trânsito. Em todos os estados e municípios do país, uma vasta programação específica para cada região é realizada.